Olá, a nova campanha de conscientização quanto aos riscos de dirigir após o uso de álcool e outras drogas será lançada pelo Ministério das Cidades. A repórter Daniela Almeida está no Ministério e tem outras informações. Olá, Daniela. Olá, Lúcia. Esta campanha que vai ser lançada em alguns minutos aqui no Ministério das Cidades, em Brasília, ela faz parte do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, uma iniciativa do governo federal que quer reduzir pela metade o número de acidentes entre os anos de 2011 e 2020. A campanha que começa nesta quarta-feira traz frases como Não deixe um acidente obrigar você a reaprender, seja a mudança no trânsito e as escolhas no trânsito podem deixar marcas para o resto da vida. Esta campanha vai trazer três casos reais de pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Uma delas é o José Santos, ele vai estar aqui nesse auditório em mais alguns minutos e ele é um auxiliar administrativo de 38 anos, ele perdeu uma perna e a esposa num acidente de moto. O tema deste ano é álcool, outras drogas e a segurança no trânsito. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, o consumo de álcool é a segunda causa de acidentes nas estradas e também nas rodovias brasileiras. Para mais informações, acesse o site www.paradapelavida.com.br. Lúcia. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo o lançamento da campanha que faz parte da Semana Nacional de Trânsito 2013. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Daqui do Governo Federal Descrição e Legendas por Quintena Coelho